Pessoal, boa tarde. Meu nome é Evandro, eu estou no mercado financeiro já faz um pouco mais de um ano. Comecei como todo mundo começa, nos derivativos em day trade, operando com o candle, com o gráfico de 5 minutos e os indicadores, banda de boling, etc. Não conseguia me desenvolver muito, não ia tão mal também, mas não desenvolvia grandes coisas. Aí um dia, num dia de payroll, que eu não sabia que era payroll, não conhecia o ativo que eu estava operando, eu levei uma fubecada monstra. Quem opera por análise gráfica, se olhar num dia de payroll, o candle de 5 minutos aparece um tronco, uma coisa enorme, assustadora, atípica. E quando eu vi aquilo, eu falei, putz, não é só isso, não é só olhando isso. Tem que ter mais informação, né? E fui procurar mais a saber, né? E numa dessas procuras, né? Eu encontrei um vídeo do Antunes, né? Falando como ele ganhou cento e poucos mil reais num dia. E um vídeo do Rana falando sobre causalidade. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei, putz, é isso. Então, eu me inscrevi nas turmas do curso introdutório e comecei a tentar ler a tela, né? Com as instruções dos Andrés, né? E no começo, eu não entendia nada, nada. Porque na época, ano passado, o dólar era até mais rápido do que esse ano. Então, era número para cima, para baixo, você não conseguia tirar conclusão. Então, eu falei, pô, alguma coisa eu tenho que fazer aqui, para entender isso aí. Se tem gente que entende, eu também posso entender, né? E aí, fui para cima. Aí, passou um, dois meses, né? Três meses, mais ou menos. Ainda melhorando um pouco a leitura, mas ainda meio... Eu me inscrevi no curso Tape Reading, né? Programa Tape Reading. E nesse curso, comecei a fazer as aulas e eles pregam conceitos como crenças, lógica operacional, natureza do mercado, né? E atitudes, né? E quando você contextualiza tudo isso que eles falam, você... O treino, né? Não é de uma hora para a outra, mas você vai, dia após dia, você vai lendo a tela e vai lembrando dos conceitos do curso, né? Vendo os participantes atuando com os seus determinados estilos, etc. Você cria uma bagagem técnica e comportamental muito grande para enfrentar o mercado. Bagagem essa que você não teria se você não tivesse aprendido com pessoas do ramo, né? Então, eu sugiro que vocês façam tudo o que eles mandam. Uma coisa de cada vez, porque é muita informação. E eu tenho certeza que todos nós conseguiremos chegar lá. Na verdade, o pessoal do grupo já está se desenvolvendo bastante. Eu também posso falar por mim. Estou tendo resultados que eu não esperava. Estou desenvolvendo uma habilidade que eu não tinha. E, assim, hoje eu acredito fortemente que é possível. Eu agradeço muito a eles. Sou realmente... Não sou aluno, né? Sou fã deles. Um grande abraço e tapa na orelha deles. Eu agradeço. Eu agradeço.